Bota o fuzil pro alço Deixa a pistola, deixa a pistola, deixa a pistola no cão Esse é o moleque atrevidos, velho O moleque é chato, caralho 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 Aqui em PA, mas tá pesado Roda e do rex é meter bala no mandado Esse é o DJ da T.O. O moleque é chato, caralho 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 Como é que é chato, caralho Os alemão saiu correndo Quando ouviu é ponto 30 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 Hoje a GDWO A famosa ponto 30 30 30 30 30 30 30 30 Hoje a GDWO Hoje a GDWO Hoje a GDWO Hoje a GDWO Met, met, met balas Met, 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 met balas Hoje a Jengo que IPA A famosa ponto 30 Hoje a Jengo que IPA A famosa ponto 30 MET BALA MET BALA MET BALA MET BALA MET BALA Aqui IPA Mas tá pesado Ode do Rex É MET BALA No mandado Aqui IPA Mas tá pesado Ode do Rex É MET BALA No mandado O Boli e o Cachaça MET BALA No mandado Cavalei e o Mano Like MET BALA No mandado Padinha e o DH MET BALA Mica e o Daorgia MET BALA No mandado Aqui IPA Mas tá pesado Ode do Rex É MET BALA No mandado Os alemão saiu correndo Quando ouviu a ponto 30 Os alemão saiu correndo Quando ouviu a ponto 30 Quando ouviu a ponto 30 Os alemão saiu correndo Qual é a senão? 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 O moleque é chato caralho METE, METE, METE BALAS Hoje a jengo que IPA A famosa .30 Met bala Met bala